Opa, está estudando para o concurso da PM São Paulo e está desesperado com a matemática depois da última prova? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai descobrir por que você não aprende matemática para a PM São Paulo, o que você precisa fazer. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal aqui e ative as notificações apertando no sininho, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse para arrebentar aí na tua prova. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra automaticamente para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP recebe. Mas Renato, como é que eu vou aprender? Eu sei o que eu não aprendo, mas como é que eu vou aprender? Eu não consigo, galera. Consegue. Nós vencemos isso diariamente com o método MPP, como é o caso da nossa aluna Raquel. Bom dia. Passando para agradecer grandemente aos professores. Renato e Marcão, muitíssimo obrigada pelas aulas de matemática. Metodologia de ensino de vocês são excelentes. Graças às dicas que peguei nas aulas, consegui passar na prova da Parapolícia Militar do Estado de São Paulo. Então, continue com esse projeto, estão ajudando muita gente. Que Deus abençoe vocês do MPP, sempre, Raquel Silva. Raquel, muito obrigado, parabéns pela aprovação. E sabe por que a Raquel conseguiu? Porque ela seguiu o método, que é o método MPP. Então, se bora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Aqui está a do Marcão. Bom, e vamos trocar uma ideia, né? O nome dessa aula é, a ideia dessa aula é, Por que você não aprende matemática para a Perna de São Paulo? Então, antes da gente começar, vamos trocar uma ideia. Nós vamos fazer questões que, com certeza, estarão na sua prova, porque são assuntos que sempre caem, mas antes, eu quero mostrar o porquê você não aprende. Primeiro, você já chega na aula de matemática com aquela de tipo, pô, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nunca consegui, por que nessa eu vou conseguir? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, você tem que abrir o coração. Esquecer todo o medo que você tem da matemática, todos os traumas que você já passou, e estar aberto para escutar. Primeiro. Segundo, você não quer exercitar. Lembra dessa frase, Frequência antes de excelência. Você quer a excelência, mas você esquece que antes tem que ter a frequência. O que eu quero dizer com isso? A frequência é algo, quanto mais você faz, você tem que ser frequente. Frequente antes de excelente. Você está vendo a gente aqui, o Marcão, você está assistindo aqui? Por quê? Porque a gente é frequente, 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 até chegar a esse ponto. E você é capaz, você consegue também. Está legal? Frequente, 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 antes de excelente. Até porque excelência é algo muito difícil, então você tem que estar sempre buscando. Mas como você chega lá? Frequente. Então a primeira coisa, frequente antes de excelente. Está legal? Terceira coisa, encontrar um método que você se adapte. Se você se adaptar àquele método, segue com ele e siga o método. Porque a Raquel foi aprovada, ela se adaptou ao método MPP e seguiu o método, foi aprovada. Está legal? Mas, Renato, será que eu vou me adaptar? O método MPP é para todo mundo? É. Assim como deu certo com a Raquel e milhares de alunos, eu tenho certeza que dará certo com você também. Está bom? Mas basta você seguir esses três passos. É por isso que você não aprende. Ah, eu tenho trauma. Não, você criou esse trauma. Quando você cria esse trauma, automaticamente, você não vai aprender nada. E agora, nós vamos começar a mudar essa história. Você vai ver que você é capaz de aprender com o método MPP. E a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o que nós chamamos de método dos 50. O que é método dos 50? É muito simples. Só de sublinhar, você já resolve 50% da questão. Ah, mentira, Renato. Verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, eu vou deixar aqui e esse vai ser o nosso norte, tá? Método dos 50. Ele consiste em você sublinhar o que é importante. Então, vamos lá? Método dos 50. Método dos 50, né? É dois. Dois 50. Então, vamos lá. Você vai sublinhar o que é importante. Aí, muita gente, ah, eu sublinho consigo. Lembra, lembra. Frequência antes de excelência. Se você sublinha e não está ali seguindo o método, passo a passo, para você chegar, não vai adiantar nada. Pode até saber que vai sublinhar. Mas lembra, frequência antes de excelência. Tem que praticar, 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 praticar. O dono de uma fábrica irá instalar certa cerca elétrica no estacionamento que tem forma retangular. Então, a forma retangular de dimensões 100 metros por 140 metros. Tudo bem? Também, por motivo de segurança, pretende a cada 40 metros instalar uma câmera. Sendo assim, ele utilizará de cerca elétrica em metros, de cerca elétrica, e de câmeras, respectivamente. Ai, meu Deus! O que é o problema? O problema é de um retângulo. E ele está falando do... Ele não vai instalar cerca elétrica. Então, ele está falando do perímetro, tá? Então, olha pra cá. Aqui está o retângulo. Vou fazer o desenho aqui pra vocês entenderem. Aqui vale 140 metros e aqui vale 100 metros. Tudo bem? 140 e 100 metros. Ok, ok? 140 e 100 metros. Ele vai botar cerca elétrica em tudo. Então, o que você vai fazer? Lembra, olha só, você vai fazer uma prova da VUNESP. Na VUNESP, toda vez que aparecer perímetro, perímetro do retângulo, não pense em outra coisa a não ser duas vezes a soma das dimensões, tá? Vocês que estão acompanhando, você que estuda pelo nosso curso já aprendeu isso. Então, é duas vezes 240 que dá 480 metros. Pronto. Então, de cerca elétrica ele vai usar 480. Daí, galera, já dá pra matar a questão. A resposta só pode ser qual letra? A letra A. Tudo bem? Por quê? Olha só. A cerca, ele vai botar nisso tudo. Se liga, ele vai botar cerca aqui, aqui e aqui. Ou seja, o perímetro, o perímetro guarda isso pra VUNESP. Você poderia botar 140 aqui sem aqui somar todo mundo tranquilamente. Mas, pra VUNESP é bom você saber. Escuta o que eu tô te falando. Tá bom? Ó, perímetro do retângulo pra VUNESP. Eu tô falando da VUNESP porque a tua banca é a VUNESP. Duas vezes a soma das dimensões. Então, duas vezes 100 mais 40. Ou seja, 480 metros. Já matou a questão. Pronto. Zero trauma. Tá aí a questão. Não se estressa. Agora, ele diz que a cada 40 metros vai estar lá a câmera. Então, pra você saber a câmera, quantas câmeras ele vai precisar, você tem que pegar 480 e dividir por quanto? Por 12. Já tô dando a resposta. Por 40, né? Corto o zero. 48 por 4 dá 12. Então, são 12 câmeras. Então, dá 480 e 12. Mas já parou. Como método é uma coisa que vai te levar a outro nível? Por quê? Porque, galera, só de olhar o primeiro em dois segundos, tu já matou a questão. Letra A. Marca o V da vitória e vai fazer outra coisa. Acabou. Não precisa mais fazer nada. mas eu continuei pra você entender. Show de bola? Tranquilo. Anota isso daí pra você não errar mais. Vamos pra próxima. Vamos lá? Método dos 50. O que é o método dos 50? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Se embora lá. O suco existente em uma jarra preenchia 3 quartos da sua capacidade total. Após o consumo de 495 ml, a quantidade de suco restante na jarra passou a preencher um quinto da sua capacidade total. Tudo bem? Em seguida, foi adicionada certa quantidade de suco na jarra, que ficou completamente cheia. Nessas condições, em seguida, foi adicionada certa quantidade e aí ela ficou completamente cheia. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de suco adicionada foi igual a mililitros. Ai, você, meu Deus! Renato, é por isso que eu desisto. Não desista, galera. Persistência é o caminho do êxito. Lembra? Frequência leva a excelência. Frequência antes de excelência. Essas coisas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira coisa, a questão de fração. Você já viu isso. Tá bom? Então, vamos nos preocupar aqui. Você não tem o total, né? Da jarra. Mas você sabe que a jarra preenchia, tinha um suco, preenchia 3 quartos. No início, eu tinha 3 quartos. Vou separar aqui o que é importante. Tudo bem? E após o consumo de 495 ml, após, né? Menos 495 ml, porque teve o consumo, tirou. A quantidade de suco restante passou a ser 1 quinto. Então, no final dessa brincadeira, passou a ser 1 quinto. Aí é que entra o Thundercat Roll do Ison Além do Alcântese, galera. Trabalhar com porcentagem é mais fácil que fração. Eu não sei se você sabe que fração é porcentagem. Isso tudo a gente explica, né? Então, qual é a ideia aqui, galera? Muito simples. O que eu vou fazer aqui? Quando? Pega o bisu. Quando o denominador for 4, 5, 2, passa para a porcentagem que fica mais simples. Esse é o Thundercat Roll Visão Além do Alcântese, ó. Passar para a porcentagem aqui é só multiplicar por 100%. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 quartos aqui. Como é que vai ficar a brincadeira? Isso daqui, ó. 100 dividido por 4 dá 25. 3 vezes 25 dá 75. Ah, Renato. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o denominador for 4, 5, eu passo para a porcentagem, exatamente. Tá? 75% e aqui vai dar 20%. Ou seja, no início, eu tinha 75%. No final, eu fiquei com 20%. Cara, qual o percentual que saiu? 55. É a diferença. Então, 495 ml corresponde a 55%. Por quê? Porque após saírem 495 ml, eu tinha 75%. Quando saíram, 495 ml virou 20%. Então, eu tenho certeza, olha que lindo, ó. 495 é 55%. Logo, o total é X que é 100. Vou achar o total. Lembrando que nós não queremos o total. Tá? Não vai ser a resposta. O inimigo está ali doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Mas olha para cá. Multiplica cruzado. Vai ficar 55X igual a 495 com dois zeros, 49,500. Então, X é 49,500 divididos por 55 que dá 900. Então, o valor de X é 900. Ah, a resposta é a letra A. Calma aí. Olha para cá. Ele diz que foi adicionada certa quantidade até que ela ficou completamente cheia. Aí, fica simples. Olha só. O total é 900. Só que eu quero aquela quantidade que foi adicionada. Aqui, é 20% que ficou no final, não é? Se no final ficou com 20%, faltavam 80. Então, na real, eu tenho que encontrar 80% de quanto? De 900. Por que, gente? Ele fala que foi adicionada certa quantidade e aí ela ficou completamente cheia. Pô, tinha 20%. Para ela ficar completamente cheia, eu adicionei 80% de 900. e aí, para achar 80% de 900, o que a gente faz? Volta uma casa e multiplica por 8. Então, vai ficar como a brincadeira? 8 vezes 90, que dá 720. Agora sim, qual é o meu gabarito correto? Letra C, Marco V da vitória. Renato, eu não entendi esse volto uma casa. Olha só. Sempre que for para encontrar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você acha 10% e vai adiante. Por exemplo, para achar 10% é só voltar uma casa, aí vira 90, tá? Você volta uma casa, divide por 10, quem quiser, e aí, como eu quero 80, eu multiplico por 8, é isso, tudo bem? Aqui no canal mesmo tem uma aula como aprender porcentagem de 15 minutos, eu ensino isso tudo, depois da aula vai lá ver, se não, o nosso curso tem passo a passo disso daí, é muito mais profundo, eu vou conversar com vocês se você vier comigo até o final. Show de bola? Copia aí, simbora, vamos seguir. Vamos lá para a próxima. Simbora. Vamos lá. Método dos 50, vira inteira, as 360 páginas de um processo estão acondicionadas nas pastas A e B na razão de 2 para 3, então a razão delas é de 2 para 3, tá legal? Nessa ordem, o número de páginas que devem ser retiradas, olha o que ele pede, o número de páginas que devem ser retiradas da pasta B e colocadas na pasta A para que ambas fiquem com o mesmo número de páginas, então ambas tem que ficar com o mesmo número de páginas. Representa do total de páginas desse processo, porra, já não entendi mais de nada agora, Renato, então se liga, presta atenção. Antes, aqui começou lindo, por quê? Vamos lá, ele deu o valor das páginas, qual o total? Vamos lá, vamos separar. O total são 360. E aí, ele fala que a razão de A para B é 2 para 3, 2 terços, tudo bem? Aí ele quer saber o número de páginas de B que vai tirar para A, então vou escrever aqui, quero saber o número de B que coloco, antes de tudo eu tenho que achar isso, em A para ficar igual. Iguais. Antes de tudo, eu tenho que achar isso, concorda? Então vamos lá, olha para cá. Olha o que ele fala aqui, o número de páginas que devem ser retiradas da pasta B e colocados na pasta A para que ambas fiquem com o mesmo número de páginas. Primeiro tem que fazer isso, o número de B que coloquem A para ficarem o quê? Iguais. Então, o que eu vou fazer? Já deixa guardado o nosso mantra no método MPP. Ó, o mantra é esse aqui, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. O mantra é esse aí, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Como assim? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Galera, se a questão te deu razão, coloca o K que vem a solução. Por quê? O total é a soma do A com B. O A está aqui com 2 e o B com 3. Se você somar os dois, isso vai dar quanto? 360? Não vai. Então, você multiplica eles por alguém para chegar. E esse alguém é o K. Então, para não se estressar, pega o mantra, resolve o K e resolve as questões. Porque se eu for te explicar isso, porra, passo a passo, depois a gente até faz outra aula. Deixa eu ver aqui, acho que semana que vem vai ter uma aula disso. Enfim, não, deixa eu ver aqui se vai ter uma aula semana que vem. Deixa eu ver como é que está o negócio aqui. Não sei se é uma aula disso, são dois temas para vocês escolherem aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, você no final já sei o que eu vou falar com vocês. Acompanha até o final que eu falo com vocês. Agora eu lembrei qual é a ideia, qual é a parada que vai rolar. Eu lembrava que tinha alguma coisa, mas enfim. Então, vamos lá, total é 360, A sobre B igual 2 terços. Show de bola? E aí, tu coloca o K, porque se eu for te explicar isso, é uma aula lá no curso, se eu não me engano, razão e proporção são 4, 5 aulas a gente falando ali. Mas aqui, vai direto. Coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá. O K, você tem que achar. O K é um número. O total é a soma de geral. Então, o A vai ficar o quê? 2K mais 3K igual a 360. Tudo bem? Coloquei o K. 2 mais 3 dá 5K igual a 360. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o valor do K é 360 por 5, multiplica por 2, 72, né? Foi 720, 72. Aí, eu vou achar qual é o valor do A e do B, tá bom? O valor do A é 2K, que é 2 vezes 72, que dá 144. E o valor do B é 3K, que é 3 vezes 72, que dá 216. Tudo bem? Então, eu tenho 144 do A e 216 do B. Agora, o que ele quer, galera? Ele quer saber o número que tem que tirar do B para o A para colocar no A e eles ficarem com a mesma quantidade. Gente, se o total é 360, o total não mudou, é 360. Para eles ficarem com a quantidade, com a mesma quantidade, cada um tem que ficar com quanto? 180. Então, o número que eu vou ter que tirar do B é 216 menos 180, que é a metade. Isso daí dá 36. Então, isso daqui que eu estou buscando, eu acabei de achar. Isso daqui são 36, ou seja, eu vou ter que tirar do B e colocar no A para eles ficarem iguais 36. Aí, ele pede, representa do total. Ele quer o quanto isso daqui representa do total. Então, ele quer 36 sobre 360. O quanto isso representa do total? Morreu. Show? Divide geral por 36, logo, e aí nós chegamos ao nosso resultado, que é um décimo. Tá aí, gabarito, letra, é de essa foi braba, Renato. Sim, mas tudo é treinável. Resolver a questão é uma habilidade, toda habilidade é treinável. Então, por isso que eu falo, galera, o que eu falei o tempo todo? O que eu falei o tempo todo para vocês? O que eu falei? Frequência antes de excelência. Eu estou enchendo o saco de vocês com isso, um décimo, letra E. Show de bola, você precisa ser frequente antes de ser excelente. Copia aí, letra E. Legal essa, hein? Essa veio para matar, roubar, destruir. Vamos para a próxima. Vamos lá, próxima questão. O que que diz para a gente? Deixa eu tirar, o método de 50 vai continuar. Simbora lá. Pô, Renato, eu não consigo, consegue. Eu era o cara que uma fase na minha vida eu não era muito bom de geometria. Eu vou revelar para vocês a mais pura verdade. Eu não estou falando isso para animar vocês. Eu não era muito bom de geometria ao ponto de eu não saber diferenciar um quadrado de um retângulo de hoje eu dou aula para você. Então, você é capaz. Não deixa ninguém falar que você não é capaz. Você é capaz, cara. Basta você querer e entender que você é capaz. Porque se você não entender, ninguém vai conseguir colocar isso na tua mente. Então, vamos lá. Uma pessoa comprou o queijo fatiado para fazer sanduíches. Então, ela quer fazer sanduíches. E colocou três fatias de queijo em cada um deles. Não restando nenhuma fatia. Show de bola? Se colocasse duas fatias de queijo em cada sanduíche com a mesma quantidade de fatias, olha só, a mesma quantidade de fatias compradas, poderia fazer cinco sanduíches a mais. o número de fatias compradas foi você. Ai, meu Deus. Você pode testar a resposta. Não? Você pode testar a resposta e fazer. Mas vamos equacionar. Vamos lá. Eu vou botar aqui o número de sanduíches. Por quê? Para eu achar a quantidade de fatias, eu tenho que pegar quantas eu coloquei vezes o número de sanduíches. Então, o número de sanduíches eu vou botar que é X. Tá legal? Aí tem a primeira situação. Eu vou botar aqui com, botar assim, com três fatias. Com três fatias em cada. Com três fatias em cada, galera, eu vou ter quantas fatias? Três fatias de queijo em cada um deles. eu vou ter três X. Esse é o número de fatias. Por quê? O número de fatias vai ser o quê? Quantas eu botei em cada vezes a quantidade de sanduíches. Correto ou não? Três X fatias. Show de bola? Agora, vem comigo. Se ele botar duas fatias com duas fatias em cada. Com duas fatias em cada, galera. Com a mesma quantidade de fatias compradas, poderia você fazer cinco sanduíches a mais. Então, a quantidade de fatias vai ser duas vezes X mais cinco. Ué, não entendi. Peça comigo. Você tem o número de sanduíches igual ao quê? X. Para você achar a quantidade de fatias, você pega a quantidade de fatias que você botou vezes a quantidade de sanduíches. Aqui, com três fatias em cada, são X sanduíches e você tem três X fatias. Tudo bem? Só que aqui, com duas fatias em cada, ele fala que consegue fazer cinco sanduíches a mais. Então, vai ser duas vezes X mais cinco. Tudo bem? Porque são cinco sanduíches a mais. A quantidade de sanduíches passa a ser X mais cinco. Aí, você distribui. Tá? Aí, vai ficar como a brincadeira. 2 X mais 10 fatias. Tá? Ok? Agora, a quantidade de fatias é a mesma, como ele falou. Então, é só eu igualar aqui. 3 X é igual a 2 X mais 10. A quantidade de fatias é a mesma. Então, é só eu igualar. Aí, como é que vai ficar a minha brincadeira? Vamos resolver. Que tem X de um lado. 3 X menos 2 X igual a 10. Logo, o X vale 10, né? Por quê? 2 X está somando, vai para lá, diminuindo. Logo, o X vale 10. Tudo bem? Tranquilo? E agora, Renato? Não tem 10 na resposta. O que eu faço? Agradece a Deus. Por que agradece a Deus? Porque a resposta não é 10, né? Porque 10 é a quantidade de sanduíches. Ele quer a quantidade de fatias. Quantidade de fatias, eu posso pegar 3 X ou 2 X mais 10. Dá a mesma coisa. 3 X é 3 vezes 10 que dá 30. Ou seja, foram quantas fatias? 30 fatias. Qual é a letra correta? Letra C. Marca aí o V da vitória. E se embora, fazer a próxima. Vamos lá? Deixa eu só trocar a pilha aqui, senão eu vou ficar falando e você não vai me ouvir. Vou trocar a pilha. Vai ficar por um segundo aí. Eu poderia mandar editar, mas aí ia perder a melhor parte do Eto do MPP. Que é o quê? Essa naturalidade. Com naturalidade, né? Como se fosse ao vivo, né? Que acaba sendo a estreia e tal. Eu estou tirando as pilhas aqui. Vamos lá. Agora você vai ficar um segundinho sem me escutar. Mas, seguro-te, eu já volto, tá? 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 Pronto, voltei, mas já vou ficar de fora de novo. Tá? Eu vou ficar de fora de novo pra você me escutar. Tá bom? Um segundinho, já volto. Pronto. Pronto. Sabe, faz ao vivo. Simbora. Vamos lá? Matamos aí. 30 fatias. Simbora lá. Fazer a próxima. Vamos lá? Método dos 50 deles, né? Então, simbora lá, viu? Você está vendo? Ah, eu não aprendo porque matemática é difícil. Não, porque você não seguiu aquelas três coisas que eu te falei. Tá? Você não seguiu uma sequência didática. Você provavelmente só quer fazer exercício. Nada contra quem só estuda através de exercício. No método do MPP a gente faz 20% de teoria e 80% de exercício. Mas tudo tem uma sequência lógica. Então, é isso. Tá? Vamos lá. Em um supermercado estão empilhadas 200 latinhas de milho. Desse total, 40% estão amassadas. Sendo que 12 dessas amassadas também estão com a validade vencida. 12 vencidas. Considerando-se o total de latinhas amassadas, ó, não é o total de 200, é o total de latinhas o quê? Amassadas apenas. A porcentagem das que estão dentro do prazo de validade é ai meu Deus, esse problema é de quê? Porcentagem. Por quê? Porcentagem. Ou ele fala no texto ou na resposta. Então, vamos lá. Olha pra cá. Qual é o total de latinhas que eu tenho? Total são, vou botar mais pra baixo porque fica melhor pra gente ver. Total são 200 latinhas. Tudo bem? Sendo que 40% estão amassadas. Então, amassadas 40%. Eu tenho que encontrar 40% de 200. Como é que eu faço pra achar 40%? Muito simples. Você acha 10, que a gente até trocou a ideia, e multiplica por 4, né? Pra achar 10%, vem aqui comigo. Você tem aqui o 200, né? Pra achar 10%, basta você voltar a uma casa. Você volta a uma casa de onde está a vírgula. Imagina a 200 não tem vírgula. Eu nunca mais falei isso. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último, tá? Então, volta uma casa, fica 20. 20 vezes 4 que dá 80. Tudo bem? Dá 80. Então, amassadas são 80. Está até de vermelho aqui. Eu comecei de vermelho, né? Amassadas são 80. Tudo bem? E aí, 12 também estão com validade vencida. Então, validade vencida são 12. Só que ele quer o que está dentro do prazo de validade, né? Vou botar aqui dentro do prazo de validade. Vão ser 80 menos 12, 68. Tudo bem? 80 menos 12, 68. Ok, ok? Não entendi o 68, Renato. Então, olha pra cá, meu filho. O total de amassadas são 80. Sendo que 12 estão com a validade vencida. Então, 68 estão dentro do prazo de validade, que é 80 menos 68. Tudo bem? Agora, ele pede, considerando o total de latinhas amassadas, que é 80, ele pede aquelas que estão dentro do prazo de validade. de validade. é 23, 80 vai estar pra 100%, 68 vai estar pra X%, morreu. Tudo bem? Multiplica cruzado, por favor. 80 vezes X dá o quê? 80X, 68 vezes 10 dá quanto? 6.800. Vai pra lá dividindo, X é 6.800, divididos por 80. Show? Corta o zero aqui, por favor. E faz a conta. Galera, pega esse bizu. Na hora de dividir pra encontrar a resposta, você deve olhar para a resposta. Olha pra cá. 680 dividido por 8. Cara, olha pra resposta. Vai ser luz. A gente sempre fica perdendo muito tempo, né? Ó, o primeiro número é 7, 8 ou 9, né? Aqui vai ser 8, né? 8 vezes 8, 64. 4 e resta 4. Olha pra cá. 40. Não precisa nem terminar a conta, por quê? Não é a letra A, nem a letra B, nem a letra E, porque não começam em 8. E como deu o resto, o quê? A letra C é 80 e a letra D é 85. Não precisa nem fazer a conta. Qual é a resposta? Marco o V da Vitória e vai ser feliz fazer outra coisa da tua prova. 85%. Só pode ser, porque se fosse 80 teria dado zero já, né? Então 85%, Marco o V da Vitória na letra D. Lembra disso, porcentagem, você arma uma regra de 3 e multiplica cruzado. E o total é 100%. Por isso que eu fui direto, ó. 80 é 100, 68 é X. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Choribola? Beleza? Então vamos lá para a próxima. Ah, acabou. Ah, que pena, estava tão gostosinho. Olha para cá, galera. Você que chegou até aqui, você entendeu o verdadeiro sentido da coisa para ser aprovada. Então você está querendo mais. Porque assim, o que acontece, pessoal? Com essas aulas aqui no YouTube, nós fazemos para ajudar o maior número de pessoas porque esse é o nosso intuito. Mas você, se você quer mesmo chegar no próximo nível, você precisa de um passo a passo, de algo que foi estruturado, testado, comprovado por milhares de alunos que transformaram a sua vida, assim como a Raquel, lá no início, que você viu no início. E isso você encontra no nosso curso para a PM São Paulo, que tem toda a teoria de matemática e mais quatro bônus para vocês. Então, eu tenho um convite para você, tá? Você clica aqui em algum lugar, tem, clica, assiste uma aula do próprio curso, veja os casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo curso, pelo método MPP, no passo a passo, veja também os bônus que nós preparamos, tá? Porque você sabe que para você ser aprovado, você precisa de clareza, organização e estrutura. E isso é o que tem no método MPP, a coisa é clara, nós passamos no melhor método possível para você chegar ao seu resultado, e não é o melhor para mim, porque a gente mostra para os alunos, eles seguem e têm resultado, tá bom? porque de repente o que é melhor para mim não é para você, é melhor do que está acontecendo. E clareza é isso, a organização está tudo estruturado na sequência didática perfeita para você aprender, e a estrutura segue a organização, a estrutura é o método, tá legal? Então, clica aí, vai lá, eu estou te aguardando no nosso curso. E também, tem uma mensagem aqui no final para vocês, o poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Cara, tem dia quebrar, hoje mesmo, estou gravando esse vídeo aqui, por quê? O poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Hoje foi um dia muito complicado pessoalmente para mim, mas assim, ninguém tem nada a ver com isso, gente, porque eu estou motivado, então, qualquer coisa que eu pensei em desistir, eu podia ir muito bem, desistir, ter deixado de lado, ah, depois eu faço, mas não, eu tenho compromisso com você. E é isso que eu espero que você tenha com você, tá? Você tem que ser o teu compromisso com você mesmo. Lembra que o poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Eu tive vontade de desistir, eu tenho o tempo todo, só que eu estou motivado a ter um objetivo e esse objetivo é o quê? Transformar a sua vida. Tudo bem? Beleza, então, galera, estou ficando por aqui, você já sabe, toda quarta, oito horas, aulão para o PM de São Paulo e depois, agora mais tarde tem aula para o PM de Ceará e todo dia tem vídeo, inscreva-se no canal, se embora que o MPP não para. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.